e bem-vindos a mais um vídeo do canal do licor eu sou Amaury e hoje eu vou apresentar licor de ameixa para fazer o licor de ameixa eu vou usar estes ingredientes 1 kg de ameixas este licor eu vou fazer com ameixas pretas mas podemos fazer neste mesmo formato de licor usando ameixas vermelhas e também ameixas brancas elas têm as mesmas características porém a ameixa amarela também chamada por nespeira ou ameixa cambará vocês vão ver em outro vídeo aqui no canal porque esta fruta tem característica diferente e eu uso outro método para fazer colicor seja de ameixa preta vermelha ou branca use frutos maduros não congelados eu vou começar cortando a ameixa preta ao meio depois vou retirar o caroço e vou cortar em 4 pedaços eu vou manter a casca da fruta que é muito importante para dar cor e também ajuda bastante no sabor deste licor para fazer a maceração deste licor eu vou usar um vidro com capacidade para 3 litros ele foi esterilizado em água fervendo e é fechado hermeticamente vou colocar no vidro 1 kg de polpa de ameixa com casca e sem caroço em seguida vou colocar um litro de bebida alcoólica como sempre eu gosto de fazer licores usando rum mas você poderá fazer com outras bebidas como vodka também pode ser gin ou água ardente a famosa cachaça vou colocar um litro de rum também vou colocar uma colher de essência de baunilha que é opcional porém bastante importante e vou fechar o vidro e começa agora o período de de maceração que será de 45 dias o grande segredo da qualidade deste licor é durante este período agitar bem o vidro uma vez por dia e uma vez por semana abra o vidro e mexa bem com uma colher de madeira procure amassar os frutos para que a bebida alcoólica entre e saia proporcionando assim muito mais sabor de ameixa também mantenha este vidro ao abrigo da luz durante estes 45 dias muito bem amigos e amigas 45 dias depois eu estou de volta para finalizar o licor de ameixa que apresenta uma cor característica e com certeza já tem muito sabor o próximo passo é preparar uma calda pérola ou xarope de açúcar que vai adoçar e diminuir o teor alcoólico do licor em uma panela vou colocar 500 ml de água e um quilo de açúcar vou misturar e vou observar o momento que vai começar a ferver então eu vou cozinhar por mais 10 minutos sempre mexendo para não queimar muito bem agora que a calda pérola já cozinhou por 10 minutos vou desligar o fogão vou aguardar que ela esfrie totalmente e vou reservar muito bem agora eu vou coar filtrar ou filtrar o licor de ameixa eu vou usar um filtro duplo sendo um tecido de algodão e sobre ele uma peneira fina agora é só filtrar com bastante calma no final eu vou espremer muito bem os frutos extraindo assim mais líquido e também o melhor do sabor os frutos eu vou descartar ok acabamos de filtrar o licor e vejam que cor linda ele tem eu vou adicionar agora a calda pérola que já está fria aqui você pode colocar a calda pérola aos poucos e provar se está ao seu gosto seja doce o suficiente e e também o teor alcoólico adequado ao seu gosto a quantidade de calda pérola que eu fiz deixa este licor equilibrado no final eu vou misturar muito bem e está pronto o licor de ameixa um espetáculo de cor e já podemos provar o licor de ameixa e nos deliciar ficou simplesmente delicioso sabor incrível doce na medida certa e equilibrado em teor alcoólico uma verdadeira delícia depois que você fizer este licor por favor comente se você gostou o total de licor produzido foi 2 litros a validade mínima deste licor é de 2 anos não é necessário guardar em refrigeração armazene sempre em garrafas de vidro e agite antes de beber e não se esqueça aprecie com moderação e sabedoria muito obrigado a você que assistiu a este vídeo eu espero que você goste por favor deixe seu like comente compartilhe e inscreva-se no canal do no canal do licor muito obrigado amigos e amigas